Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Tô descendo, vou mostrar o gado pra vocês. Acabaram de chegar, eu não sei se tá tudo, mas vou tá mostrando pra vocês as que chegaram por último, que a gente já achou que melhorou, sabe? O Daniel tá arrumando a bomba, ele vai trocar um disjuntor pra ver se o problema é o disjuntor ou se é a bomba, pra ficar sabendo, né? Porque aí se for o disjuntor ele já traz outro. E vou tá mostrando um pouquinho do nosso dia aí pra vocês, aqui na roça, e espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixa o joinha pra mim, fica logo aqui abaixo do vídeo, se inscreva aqui no canal, se você estiver chegando agora, e venha acompanhar a gente. Chegou só um pouco, não foi todas não, as maiores não tá aqui não. Ela tá comendo sal proteinado. Não, mas é as maiores, que ela ali faz parte dela, gente. Ficar no meio delas, né, pra elas acostumar com a gente. E nós gostamos de gado manso. Tava colocando mais sal pra elas. Tá chegando umas aqui de baixo, ó. A do ícaro, que tava fechada, essa preta. Olha que coisa linda, pessoal. Olha que coisa linda, pessoal. Agora eu acredito que esteja tudo junto. Tem de chifre. Essa aqui é linda demais, ó. Essa aqui foi que cortou o chifre dela, a hora que chegou. Né, menina? Né? Seu chifre era fininho, grande. Tá do ícaro. Tá aí no meio. Isso aqui já era nosso, né? Isso aqui também, né? E aí, quem se tá brava? Isso aqui é ração? Panqueca. Ainda tem mais um ali, ou dois. Não tem mais, pessoal Só que tem um esterco Olha isso aqui Eu vou tá tirando também Depois chove Isso aqui vira barro, né? E aqui tem mais três, ó Que é os mais Os menor e mais magro, né? Mas na seca é assim mesmo Ixi, que bocão Eu vou abrir a água Que eles bebem água aqui Vamos lá no coxo ver se eles Comeu tudo Porque ontem de tarde chegou os que precisavam Pra poder comer E aí dali eu já mostro pra vocês A bomba O Daniel tá tentando Arrumar Ah, tem mais lá, ó A gente Eu não contei, né? Ó Mas ali tá os dois Que trocou na ordenha O malhado E uma outra vermelhinha Ó Muito gado, pessoal Se esse gado crescer A hora que eles crescer A gente tá Já tá satisfeito, né? Eles comeu tudo, ó Dois tambor Um aqui Às vezes dois e meio, né? Ó Vocês tá achando que eu lá Vou pôr comida pra vocês agora? Meus filhos Não tem não Tem que picar Tranqueta Tem que picar, meus amores Pessoal, o Daniel arrumou Eu nem vou lá É só dizer que é só ligar o padrão Pra irrigar E eu vou mostrar pra vocês A gente não ligou, não, pessoal Porque nós temos só um disjuntor E realmente é o disjuntor Nós vamos tá ligando em Araxá Pra ver qual que é o certo Porque nós estamos com medo De deixar o de 60 E depois se ele estragar também A gente fica sem Porque o que tá lá Tá tão velho Que não tem mais o escrito Então Bora cuidar da casa E das coisas aqui, né? E das coisas aqui E das coisas aqui Olha, pessoal Fica a pau da cabeça vermelha Lindo, lindo Ele voou, Icaro Mas você pode ficar de olho Ontem eu vi ele ali Ele tá Deve que ele tá arrumando Pra fazer um ninho ali Olha, pessoal Como é que tá a horta Acho que tem muito tempo, né? Que eu não mostro assim Pra vocês Olha que coisa linda Tá tudo limpinho Do lado de cima não tá, não Porque a gente não Terminou Lavei umas cobertas ontem Pus aqui no arame Olha os cachepôs Como é que tá Como é que tá, ó O dia que a gente foi Nas abelhas Eu trouxe Casca de pau É uma árvore muito cascuda Eu trouxe Coloquei Olha aqui Não lembro que cor que é, pessoal Eu acho que é branca Vamos ver se vai ser E uma que tá ali, ó É laranja Aqui, pessoal Essa aqui Tá tudo cheio Os cachepôs Esse aqui eu não enchi muito não Porque ela é muito pequenininha Ó Eu fiz mais um Coloquei essas aqui Ó Que tem duas, ó Que a Suzy me deu A última vez que eu fui lá Ah, essa aqui eu não lembro Ela tava ali na árvore Mas tá aqui Essa tá tudo bonitinha Um Matinho Olha como é que tá Pera aí Olha como é que tá Essa aqui Que coisa mais linda Ah, tem um bichinho aqui, ó Vou ter que mexer nela Oi, Ícaro Eu quero falar uma coisa Muito ruim pra vocês É Mostra aqui Pessoal O que que tá faltando Nesse poço Gente, vocês sabem Carregou as caras 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 Ela tava tão bonitinha, né Ah não É É A mamãe viu no canal Da Williana É Uma manta térmica Pra gente colar os buracos Depois a gente vai ver Se a gente consegue Olha que bonita Tá bonita, não tá Ah, essa aqui também Começou a florir, ó Não sei Não lembro o nome dela Hum Mas eu só sei Que tá indo bonitinho Eu ganhei mais umas flores Plantei ali, ó É Muita coisa que Que tem acontecido Que a gente não fala Não tem mostrado Né, Ícaro? Aí tem uma flor Pra me plantar Ainda Ah, essa aqui vai dar Um cachinho, ó Oi Ai, o pessoal tem que deixar aí Nos comentários Cês sabem o que que é isso É mesmo Tento, né Parece que cês tão inchado Deixa eles lá Porque cês brotar Não vai plantar Ó, eu acho que cês aqui Tá inchado, ó Tá molhado, entendeu Uhum Deixei lá onde tava Porque aí ele vai Brotar, Ícaro Ah, eu ganhei mais suculenta, né Aquele dia da Suzy Eu plantei aqui, ó Eu quero tá vendo Se eu arrumo um toco Pra mim pôr só a suculenta, sabe Ó, isso aqui tá até por cima Aqui, ó Tem esterco ali, ó Pra curtir Eu plantei umas abóboras aqui De árvore Vamos ver se vai Vamos ver se vai produzir Aqui temos problema de formiga Eu tinha plantado um tanto de coisa aqui, ó Tinha sobrado dois pés de ló e dois de berinjela Eu já tô vendo só dois, ó Mas o estoquinho tá ali É porque as formigas têm vindo e cortado Ah, eu tava cortando ontem até a pitaia Olha aqui Eu vou ter que vir aqui de noite Senão não vai colher nada, não Porque as venha de noite Olha como é que tá esse pé de limão Que gracinha Aqui Que coisa linda A pete chuchu tá brotando mais, pessoal, ó Uns seis brotos parece Novo É Produziu pouco Não foi muito Ainda tem uns ali, ó Mas parece que essas guias Já não tá querendo muito Produzir mais, não Mas tá vindo umas novas A gente tá com bastante esterco, né É É juntado E assim que puder A gente vai Colocar E assim que puder Também terminar a nova horta, né Porque Mas o Felipe começou E não acabou Acaba que todo dia É uma coisa nova Todo dia É uma coisa pra fazer Às vezes tendo que sair E a gente não Terminou Essa parte da horta aqui O aguador não tá aguando direito Sabe Aqui os pés de Eu vou lembrar Sapatinho de judia Tem uns que tá verdinho Vamos ver se vai brotar, né Parece que vem um broto ali, pessoal Onde eu joguei água Tomara Porque eu queria muito ter pelo menos um aqui em casa E dessa vez eu ganhei muita Muita muda mesmo A minha horta já tá na hora de comprar Coisas novas, né Porque eu vou continuar com essa aqui Só vou fazer uma maior Por enquanto Já colhi couve-flor ontem Olha que maravilha Ó, gente Tô com um carrinho aqui, ó De folhas Pra poder colocar aqui na horta Limpa o terreiro, né E aproveita Pra Pra melhorar a qualidade da terra, né Eu vou tá colocando nesses canteiros, ó Tem muito açafrão, pessoal Pra plantar, ó Que eu ganhei Vou tá plantando Essa Couve-flor aqui Eu até tantei ela, ó Olha que coisa linda O tamanho da minha mão Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Senão vai ficar muito grande, né Eu mostrando aí o gado pra vocês A gente tá muito feliz Muito satisfeito E eu mostrando as plantas Que já tinha muito tempo que eu não mostrava, né Vou ver se eu consigo aí Tá gravando pra vocês um pouquinho Todos os dias Porque eu sei que tem pessoas que gostam aí De tá acompanhando a gente De ver o nosso desenvolvimento Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar o like aqui pra mim Se você estiver chegando aqui no nosso canal hoje Se inscreva Compartilhe algum de nossos vídeos Pra tá nos ajudando A sua visualização é muito importante pra gente Nos ajuda muito Gera renda pra gente, né Esse foi o meu vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau